Estão expostos ali produtos que interessam aos 70 mil candidatos que irão disputar os votos dos eleitores brasileiros em novembro. É um supermercado eleitoral, o primeiro do país. Este supermercado eleitoral pertence a Bras Marketing, uma empresa especializada em assessoria de marketing político. Ele tem tudo o que um candidato precisa para se eleger, seja ele vereador, deputado, senador ou governador. Não vou dizer para presidente da república porque ainda não chegamos lá. Aqui o candidato encontra à sua disposição mais de 300 produtos, entre chapéus, chaveiros, broches, aparelhos de barba, faixas, camisetas, enfim, todo tipo de brinde. Os preços vão de 50 centavos a 50 mil cruzados. Os organizadores desse supermercado acreditam que a campanha eleitoral deste ano em todo o país deverá envolver gastos no valor de 70 bilhões de cruzados. É muito dinheiro em jogo e cada candidato vai procurar tirar o máximo proveito possível de seus gastos. Aqui do meu lado estão os dois administradores de empresas que tiveram a ideia de fazer este supermercado. A campanha de um candidato custa sempre muito dinheiro, não é verdade? E muita criatividade. Ou dinheiro ou criatividade. O ideal é que haja um equilíbrio entre as duas formas. E o custo de uma campanha vai variar dos recursos humanos que o candidato dispõe e de qual estrutura inicial ou reduto que ele já parte. Os famosos santinhos estão usados pelos nossos políticos. Eles continuam funcionando dentro de uma campanha eleitoral? Não. O santinho não funciona mais como propaganda política. É a mesmice que vem sendo usada desde as campanhas de Getúlio Vargas, campanhas de Ademar de Barros. E não tem a mesma comunicação ao eleitorado que tem, por exemplo, uma mídia alternativa atual. Por exemplo, qual seria essa mídia alternativa atual? Uma revista em quadrinho, uma história em quadrinho, que leve os problemas da comunidade e a solução que o candidato pretende dar a esses problemas.